É, Nação Celeste, eu concordo com você que de repente abriu esse vídeo desconfiado. Realmente, quando eu vi a notícia, eu falei, mas não é possível. Será? Mas é, acompanha esse vídeo, nação, porque... Olha, foi revelado que um dos tantos interessados na compra do Cruzeiro é o mesmo fundo de investimento do Paris Saint-Germain. É isso mesmo, então venha para mais um vídeo para você acompanhar aqui o nosso Giro de Notícias desta tarde de sexta. Tá aí na tela, né, Nação? O fundo de investimento do PSG está interessado no Cruzeiro. Bora, Nação? Acompanhar essa informação ou via fonte, que é simplesmente um dos responsáveis pela intermediação desta questão da SAF junto à XP Investimentos, que é o Regis Campos, tá? E rapidinho, só para contextualizar, ele concedeu entrevista à Rádio 98 FM, tá? Nesta manhã. E aí, ele fez a revelação durante a sua entrevista. Eu vou trazer para vocês, na sua fala do Regis, antes, seu like, porque esse vídeo merece muito o seu joinha, tá? Então já chega, deixa ele aí, para vocês conseguirem acompanhar, consequentemente, esta informação e também aqui nos ajudar. Comenta sobre o assunto e, se possível, compartilha o vídeo. Bora acompanhar, então, Nação? A fala, a partir de agora, do Regis. Fundo já interessado e vai aparecer mais outros interessados. Tem muita gente, muito fundo internacional, que investe pesado no futebol. E você olha, velho, olha o futebol do mundo, né? Hoje, quanto ganha, por exemplo, o dono do PSG lá, né? É, tem interesse. É um fundo do mundo árabe, né? Eles têm interesse. Lá, quanto que eles pagam para o MES? Você, com 50, 60 milhões de dólares, de euros, 50 milhões de euros, você fica o dono de 49% do Cruzeiro. Isso aí não é a metade do que paga para um dos jogadores do PSG, Neymar, Messi ou MAP, tá certo? Então, não é muito dinheiro lá para eles. Mas, para o Brasil, é. Então, eu acho que é o caminho. O Pedro diz que já tem 16. Aí, nação, então, né? Esse principal trecho aí, a se destacar, segundo o Regis Campos, o mesmo fundo de investimento do Paris Saint-Germain, do PSG, tem interesse. Tem interesse também, né? No caso aí, em investir no Cruzeiro. Se vai, nação, se concretizar, gente, aí temos que aguardar, né? De fato aí, dezembro, janeiro, para a escolha desse investidor. É muita gente com grana, é muita gente com dinheiro, mas está aí a informação, então, que pelo menos, né? Um desses investidores que estão interessados, agora a gente já sabe, né? Oficialmente, pela voz, pela boca do Regis Campos, que é o mesmo fundo de investimento, né? Do PSG, do Paris Saint-Germain, nação. O que você acha sobre isso? Comenta, deixa a sua opinião, tá bom? Mas está aí a informação a vocês. China, tá? O Regis Campos, ele falou bastante coisa interessante nessa entrevista na 98FM. Eu não vou trazer aqui a entrevista completa, mas eu separei um trecho, tá? Dois minutinhos, interessantíssimo. Acompanha, nação. Olha só que importante você estar por dentro disso, que o Regis vai falar a partir de agora. A torcida, né? Não sei se está acompanhando direito, mas não tem problema de recurso. Na hora que tiver, se a gente permanecer na Série B, isso é fundamental. Se a gente permanecer na Série B, nós temos aí um valuation do Cruzeiro para 49%, vender 49% do Cruzeiro novo, né? Vamos assim dizer. Aí, por 350 milhões, 300 milhões, 350 milhões. Então, esse dinheiro é para quê? Esse dinheiro é para sustentar o futebol, para a gente ir para a Série A, onde você passa a ter receita, né? de várias fontes. E o projeto é, esse ano que vem, subir para a Série A, para disputar 23 na Série A, e já vê um monte de outras receitas, né? Aí você começa a ter, mas o orçamento para o ano que vem, em torno, acho que, de 70, 80 milhões, ainda está sendo feito, mas não vai passar disso aí, com jogadores aí de Série A e vários jogadores do elenco atual não vão compor, né? Não vão compor. Aí, não tem problema, porque se você arrecada 300 milhões, a gente vai, quem tem que pagar esse transfer bom é o Cruzeiro Velho. Mas isso aí, ajuste pode ser feito, pode antecipar a parte que o Cruzeiro tem nas arrecadações de 20%, paga isso aí, mas não é problema, 3 milhões para pagar. Aí você pode contratar jogador. A partir de dezembro, o Cruzeiro, os jogadores são transferidos para a SAF, né? A sociedade anulando futebol, Cruzeiro Esporte Clube. Essa empresa é zero dívida. Ela vai ser tocada com competência, porque é investidor que vai entrar, ela não vai ser tocada do jeito que é, né? Não paga. Você vê que todo jogador que é dispensado para o Cruzeiro entra na justiça e ganha milhões. É uma loucura aquilo ali, né? Então, essas coisas não vão ter mais na nova SAF. Então, eu acredito muito que é a solução para o campeonato. Aí, Nação, trecho interessantíssimo. O Regis, ele fala aí, basicamente, ele adianta, meio que adianta o cálculo do Valuation, né? Que é uma coisa que o Cruzeiro tem que divulgar oficialmente. Mas ele fala algo em torno da casa dos 350 milhões. Eu sou leigo, tá? Mas eu achei o valor baixo. Ele fala sobre já o elenco do ano que vem. Dá a entender que já é algo em consenso, né? Com a SAF. É um elenco de Série A, de jogadores de Série A. E ele até fala, muitos desses que estão aí, ó, não ficam, né? E ele até explica aí, meio que uma possibilidade, de uma forma, né? Do Cruzeiro pagar esse transfer ban. Ele fala que dá para adiantar, de repente, aí, os 20%, né? Porque, assim, para vocês entenderem a grosso modo, 20% de receita, né? Do que foi entrar no Cruzeiro Novo, como ele chama, vai para o Cruzeiro Velho. Então, meio que ele já, meio que, fala, né? Uma forma de pagar esse transfer ban. Pega essa porcentagem, né? Que vai para o Cruzeiro Velho, direciona para pagar esse transfer ban. Enfim, dá para se ajeitar. Muitas coisas interessantes, ele falou nessa fala aí, né? Que dá para a gente, já meio nação, que vislumbrar o que pode vir a ser o Cruzeiro daqui a alguns meses, né? E se Deus quiser, dias melhores virão, porque a gente não aguenta mais tanto sofrimento. Ontem, o Alberto Rodrigues fez um desabafo, Pequetito também fez um desabafo, que eu acho que representa muito, né? Todos nós torcedores. Mas está aí, nação, né? Vídeo para poder falar sobre essa bomba, né? Uma bomba. Cá entre nós, o mesmo fundo de investimento, né? Do PSG, interessado no Cruzeiro. Também é outra coisa, né? Só demonstra o tamanho deste time que nós tanto amamos. Fechou, nação? Deixa o like se chegou até aqui, porque merece esse vídeo o seu joinha. E eu vou desejando aqui a vocês uma ótima continuação de tarde. Fiquem na paz do nosso senhor. Até a próxima, nação. Eu fui. Tchau! 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 Tchau!